Olá, me pediram para falar sobre trauma do abuso sexual na infância porque é possível sim, uma pessoa levar uma vida inteira carregar, sabe, sensações ruins, sensações ruins a seu próprio respeito principalmente por conta de alguma coisa que aconteceu na sua infância alguma coisa causada, provocada por um adulto vamos definir então o que é um abuso sexual é quando um adulto faz alguma coisa, fala alguma coisa tem alguma ação, algum comportamento sexualizando essa criança antes da época envolvendo ela numa situação totalmente inadequada de idades, de duas pessoas de idades muito diferentes onde a gente pressupõe que o adulto seria o responsável por entender, por preservar essa criança, por cuidar dessa criança mesmo que não seja sua parente, mesmo que não seja eu acho que todo adulto, quando olha para uma criança independente dessa criança estar não aos seus cuidados ela é responsável por atender essa criança no que ela precisa mesmo que seja uma desconhecida que passou na rua, na sua frente então, por quê? porque a criança ainda é indefesa, ela ainda está aprendendo a respeito da vida ela ainda está, né, tentando saber como é que se porta como é que faz o que é certo, o que é errado e são os adultos que têm essa obrigação de passar essa informação então, quando um adulto tem alguma ação algum comportamento sexual ou, né, de falar coisas ou de fazer alguma coisa ele vai estar colocando essa criança muitas vezes, ou algumas vezes, não imediatamente a criança pode não perceber que aquilo que está acontecendo exatamente naquele momento ela pode não perceber que aquilo é ruim que aquilo é inadequado que aquilo é errado mas em algum momento da vida dela a ficha cai, né e ela percebe que aquilo não devia ter acontecido que aquilo foi um abuso aquilo violou aquilo tirou ela da inocência da infantilidade do momento que ela devia estar vivendo e quando essa ficha cai é muito dolorido às vezes cai depois de um tempinho às vezes depois de um tempão né mas é sempre muito dolorido quando a criança percebe o que aconteceu com ela o que fizeram com ela que ela estava indefesa de que ela estava ali confiando no adulto que normalmente quando isso acontece a criança está confiando porque adultos estão o tempo todo falando pra ela o que tem que fazer o que é certo, o que é errado a criança tem uma certa tendência a confiar no que o adulto está ali falando pra ela e quando chega um adulto fazendo alguma coisa sexual a criança fica confusa né então deve ser certo é um adulto que está falando o que está fazendo então isso aqui deve ser correto por mais desconfortável que eu esteja né e esse desconfortável também é subjetivo que muitas vezes a criança ou a pessoa mesmo quando adulta quando cresce percebe que foi abusada muitas vezes ela se culpa porque o corpo dela respondeu o corpo da gente reage ele sente o toque sente e sentir culpa por conta disso é uma maldade que a pessoa faz com ela mesma e muitas vezes esse adulto mencionou alguma coisa na hora do abuso ah, você está gostando ah, você está reagindo fazendo essa criança pensar de que ela também está sendo responsável não, ela não está sendo responsável o que pode acontecer? essa pessoa pode crescer e passar a sua vida inteira sem saber o que é adequado o que é certo o que fazer o que não fazer e ela acaba não fazendo ou seja ela acaba excluindo a sexualidade da vida dela ela não se permite viver uma vida saudável uma vida bonita, gostosa que pode acontecer o que está acontecendo com todas as outras pessoas mas como ela teve uma situação precoce demais onde a coisa ficou mal entendida onde teve uma cara de desperteza que normalmente o adulto que está abusando passa uma sensação de que eu estou sendo esperto de que eu estou fazendo alguma coisa que, sabe, é muita vantagem para mim e você está aqui, né me servindo então esse sentimento pode carregar está dentro da pessoa por toda uma vida e ela se limita ela se bloqueia ela passa a não se permitir explorar a sua sexualidade e explorar o relacionamento com outras pessoas e permitir confiar em outras pessoas mesmo em outras situações não sexuais ou seja, a pessoa pode ir generalizando esse mal estar que ela sentiu com qualquer coisa que seja relacionada àquele primeiro momento o tamanho medo de que aquilo aconteça novamente ela tenta evitar qualquer coisa parecida então ela evita homens ou evita mulheres normalmente são homens que abusam em termos estatísticos a gente sabe que existe maior quantidade mas também tem mulheres que abusam então ela evita pessoas daquele sexo ela evita pessoas ou lugares ou enfim e pode passar uma vida inteira amargurada se ela não se der o direito de trabalhar isso nela de tentar entender o que aconteceu de tentar entender quem era o verdadeiro errado na situação não vai passar uma vida inteira culpando a outra pessoa muitas vezes a pessoa faz isso também por tamanha ignorância tamanha, né mas por tentar entender de quem é a culpa de tentar entender o que ela pode fazer hoje pra se sentir bem pra vencer, pra superar é possível superar é possível ela, sabe virar a página e começar uma vida nova e bacana e ter toda a sua, sabe todas as possibilidades viver uma plenitude bem legal então o que a gente tem que fazer é sempre acolher essa pessoa que passou por um abuso não menosprezar não falar ah, mas só isso comigo aconteceu pior e eu tô bem a sensibilidade de cada um é que vai dizer o quanto que aquilo impactou a pessoa falar que aquilo foi muito pouco aquilo, né não foi nada ou foi muito a percepção de cada um é que vai dizer o quanto que aquilo machucou o quanto aquilo traumatizou e o quanto tá tendo de sequelas pra essa pessoa então não menosprezar não falar isso passa vai passar a hora que ela conseguir superar a hora que ela conseguir entender a hora que ela conseguir colocar os seus valores se entender como uma pessoa íntegra como uma pessoa que sabe merece sim respeito das outras pessoas apesar do que aconteceu isso não significa que ela é menos merecedora de reconhecimento de afeto de tudo mais então ter essa oportunidade de vencer de olhar pro que aconteceu que pode ser dolorido olhar pro que aconteceu conseguir dar uma outra leitura pode ser bastante dolorido mas também pode ser bastante interessante passar por essa dor pra conseguir vencer e conseguir tocar a sua vida daí pra frente precisando de ajuda tem sempre o psicólogo que é o profissional que estudou que tem todo o o respaldo teórico pra acompanhar numa situação dessa obrigada 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 Obrigado.